Aqui na Band News FM nós voltamos a conversar com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nessa série de entrevistas que temos feito já há algumas semanas. Nossa convidada de hoje é a pré-candidata Marina Elu, da Rede Sustentabilidade. É um prazer falar com você. Marina, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Felipe. É uma honra estar aqui com você, com todos os que nos ouvem. Obrigada por me receber. Muito bem. Vamos começar falando sobre um possível mandato seu, começando no dia 1º de janeiro de 2021 e com a grande preocupação não só de São Paulo, mas do país e do mundo nesse momento, que é a Covid-19. Não dá pra gente projetar ainda um janeiro de 2021 com vacina ou com vacina generalizada, ofertada a toda a população. Sendo assim, como você imagina começar o seu mandato com relação à saúde e com relação a eventuais restrições na circulação de pessoas? Felipe, com certeza absoluta, essa vai ser nossa grande prioridade, essa retomada de como a gente convive em sociedade com o Covid, né? E, pra mim, é o momento da gente colocar as nossas prioridades com clareza. A educação tem que ser nossa prioridade. A gente precisa retomar as aulas o quanto antes, de forma segura, pras nossas crianças, pros nossos professores, pra todas as pessoas envolvidas na comunidade, mas as aulas, a educação, são fundamentais pra esta e pras próximas gerações. Então, essa será uma das minhas prioridades. Com relação à educação, vamos insistir nesse ponto da educação, que é um ponto que preocupa bastante. A gente tá falando agora em setembro e há ainda uma grande discussão sobre voltas a aulas aqui em São Paulo ou em outras cidades do país, tem exemplos de todo tipo, de outros países também, mas outros países em outras situações de enfrentamento do coronavírus. Aqui, em São Paulo, por exemplo, há uma grande discussão entre a escola privada e a escola pública, ou entre a escola privada e o governo e as prefeituras, né? Com relação a isso, uma coisa que preocupa os pais, principalmente os pais responsáveis de escolas públicas, são o já existente desnível entre a escola pública e a escola privada, que pode ficar ainda maior caso a escola privada retome as atividades agora em outubro e a escola pública não. Você imagina fazer com a sua equipe uma reavaliação dos alunos logo no primeiro mês, na primeira semana, pra saber qual o tamanho desse buraco entre os alunos de cada nível? Com certeza, Felipe. A desigualdade é muito grande nesse momento e tem de só piorar se a gente não colocar a prioridade na educação. A gente tá vendo que milhares de alunos nem acesso à internet tinham pra ter acesso ao mínimo de conteúdo remoto, enquanto a gente olha na rede privada com bastante estrutura pros alunos nesse momento. Por isso que a retomada das aulas, ela é fundamental e ela tem que ser pensada em vários sentidos. Na saúde mental desses alunos, como que a gente faz um acolhimento pra esse retorno? Na avaliação pedagógica, na avaliação de aprendizagem e tem que ser nossa prioridade, tem que ser nossa prioridade absoluta. Tem o lado também dos professores e o lado dos funcionários, especialmente os funcionários mais idosos. Na sua opinião, se você assumisse hoje, vamos tentar projetar essa situação de hoje pra daqui a três meses, as escolas estariam abertas, estariam abertas com restrições, como seria? Sim, eu colocaria essa como a nossa prioridade e a gente iria abrir com todos os protocolos trazendo a segurança. Existem muitos protocolos que estão sendo apresentados no mundo inteiro, trazendo essas seguranças que não são muito complexas. Então, é um retorno pra funcionários e professores que não são no grupo de risco, então funcionários e professores mais idosos ou que têm doenças pré-existentes não retomam, é espaçamento maior, grupos específicos, álcool gel, máscara, maiores práticas de distanciamento entre os pais, entre os alunos. Mas é possível, a gente tá falando que não é nenhuma coisa que exige um investimento de recursos absurdo, nem uma tecnologia muito avançada, é muito mais protocolos e organização pra que a gente possa cuidar das nossas crianças, colocar a educação como prioridade e isso vai fazer diferença agora e no futuro. A gente tá falando de crianças que estão sem acesso à alimentação, à nutrição, porque não tem uma boa falta da merenda. A gente tá falando de muitas crianças expostas à violência doméstica por estarem presas em casa há tanto tempo sem convivência. A gente tá vendo um número assustador de indicadores de saúde mental das nossas crianças e adolescentes, e a gente tá em setembro amarelo, o mês que a gente fala de suicídio, com índices muito graves entre as nossas crianças. E a escola é o espaço de aprendizagem, mas também é um espaço que traz o convívio pras crianças, e isso é fundamental. A gente precisa entender que também é um risco muito grande continuar com as escolas fechadas. Marina, vamos falar um pouco de saúde? Tem um fato que não dá pra fugir dele, que é o fato de que muitas pessoas no Brasil inteiro, mas vamos fechar a nossa realidade aqui de São Paulo, perderam o emprego ou estão recebendo menos, e por isso foram obrigadas a buscar saúde pública, ou seja, abandonar os planos de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre economia também, mas agora fechando na questão da saúde, quanto à saúde pública. Você imagina uma saúde pública em 2021 sobrecarregada? Você entende que hoje o sistema de saúde pública, no que concerne a Prefeitura de São Paulo, é satisfatório, precisa ser mexido, precisa ser alterado? De que maneira você entende esse aspecto da gestão municipal? Felipe, o que a pandemia deixou muito claro pra gente é a importância do SUS. A gente teria números muito piores se a gente não tivesse um sistema único de saúde de graça pra população. A gente precisa fortalecer esse sistema, entender a importância do SUS na cidade de São Paulo, e entender como a gente amplia os investimentos no SUS. E aqui a gente tá falando muito de gestão. É um espaço que a gente já tem um volume bastante alto de recursos, e que a gente pode gastar melhor. A gente pode levar, primeiro, atenção ao atendimento básico. As AMES de atendimento médico, os UPSs, as UBAS, levar pra toda a cidade de São Paulo um atendimento de maior qualidade. A gente precisa fazer prevenção. Então a gente investe na saúde da família, investe nos agentes comunitários de saúde, e utiliza o legado que a pandemia deixou, pra que a gente possa melhorar o atendimento a toda a população. Você entende que o sistema público de saúde em São Paulo precisa de uma descentralização? Hoje há problemas nos bairros? Você já tem visitado, na medida do possível, os bairros, as regiões, pra saber se as regiões estão igualmente sendo atendidas pela saúde? Felipe, esse é um grande problema da cidade de São Paulo, o nosso grande foco, porque a gente vive muitas São Paulos numa mesma cidade. A gente não tem o mesmo atendimento de saúde, de educação, em lugar nenhum. A gente convive com uma desigualdade absurda dentro da nossa cidade. E esse é o foco. Como que a gente investe nos lugares que mais precisa? Não dá pra gente ter uma diferença de um bebê a cada 100 mil nascidos em perdizes venha a falecer, quando há 23 bebês a cada 100 mil nascidos na cidade de Marcilaque, a menos de 8 quilômetros de distância, venha a falecer. A gente tá falando de 30 anos de diferença de expectativa de vida entre cidade de Iradentes e Moema. Então, essa desigualdade na cidade de São Paulo, que também se desdobra na desigualdade ao atendimento de saúde, a tempo de fila, a tempo de atendimento médico, tem que ser nossa prioridade. Onde tá com mais dificuldade, onde tem menos acesso, é onde a gente vai investir mais. Vamos falar um pouco agora, Marina, de trabalho. Como eu comentei agora há pouco, é um fato que as pessoas, muitas pessoas, estão com menos dinheiro. Ou estão sem emprego, ou estão fazendo meio período, estão fazendo trabalhos informais, enfim. A pessoa física, a sua plataforma, os seus planos, observam algum tipo de apoio à pessoa física, cursos de capacitação, frentes de trabalho. Como é que você vê isso, imaginando que vai ter um contingente considerável de pessoas precisando de emprego no começo do ano que vem? Sim, e essa é talvez uma das nossas maiores preocupações, trabalho e geração de renda, que tá muito casado com os planos locais. Um olhar integrado pra cidade, porque a gente também fala de mobilidade, fala de qualidade de vida. A gente precisa levar a geração de renda pra todos os espaços da cidade de São Paulo e descentralizar também. A gente tem muitas oportunidades concentradas somente no centro. E a gente vai fazer isso com microcrédito, com articulação com o setor privado e com acesso à internet como um direito. Hoje a internet oferece muitas possibilidades de geração de renda, de trabalho remoto, de trabalho com inovação. E a gente precisa ter esse direito à qualidade da internet na cidade inteira também. São três pilares importantes que a gente entende que tem que ser a nossa prioridade pra também atender essa necessidade real pós-pandemia. Quero puxar um ponto que você abordou, muito interessante, Marina, dessa articulação com o setor privado. Quando a gente fala no primeiro momento de setor privado, vem à nossa mente aquela grande empresa, daquela empresa que gera centenas, até milhares de empregos. Mas setor privado também é aquele comerciante que gera três ou quatro empregos, está com dificuldade pra manter o aluguel do estabelecimento, bateu na porta do financiamento público e não conseguiu, bateu na porta do financiamento privado e também não conseguiu. Uma vez que esse setor gera emprego e também está passando dificuldade, então agora eu mudo a chavinha da minha pergunta, saio da pessoa física e passo pra pessoa jurídica. Muita gente, muitas empresas vão chegar em 2021 com inúmeras dificuldades também pra se sustentar. O que a prefeitura vê no caso das micro e pequenas empresas? Mais de 80% do nosso setor privado é composto pelas micro e pequenas empresas. E aqui a gente tem um grande papel da prefeitura que é oferecer crédito mais fácil, mais barato. Acho que a gente está tendo muita dificuldade de acesso ao crédito, que é fundamental pra manter a saúde dos pequenos negócios. e articular novas formas de investimento. Também é impossível que a gente traga investimento pra essas pequenas e médias empresas. A gente não tem hoje um bom modelo de investimentos e a prefeitura, na minha visão, tem um grande papel nessa articulação pra que a gente possa fomentar esse espaço tão importante na cidade de São Paulo. A gente também precisa entender que tem possibilidade de atuar com incentivos fiscais adequados pra que a gente leve pra onde tem mais necessidade de solução a geração de emprego, a geração de renda. A gente não pode falar de incentivos fiscais só pras grandes empresas, só pros grandes negócios que tem maior poder de barganha e negociação. A gente precisa usar todos os mecanismos que estão à disposição da prefeitura pra resolver essa questão e pra pensar quem mais precisa. Muito bem. Seguimos com a nossa entrevista aqui com a pré-candidata, prefeitura de São Paulo pela Rede Sustentabilidade, falando agora sobre transporte público. Quais são, na sua opinião, os principais problemas nesse momento de transporte público em São Paulo? Como resolver? Vamos começar falando dos ônibus, então. A gente sabe dos problemas que as pessoas encaram duas, três, quatro horas por dia circulando, indo pro seu trabalho, indo pra sua faculdade, pra sua escola, voltando pra casa. Enfim, os contratos, a dificuldade que é investigar, analisar esses contratos com as empresas de transporte público. O que você pretende fazer? O que a sua equipe pretende fazer caso eleita a partir de janeiro de 2021 nesse aspecto dos transportes coletivos sobre pneus, primeiro? Tem duas coisas que, pra mim, é bastante importante falar de mobilidade. A primeira é que eu me inspiro muito em uma geração de prefeitas mulheres que estão levando pra cidade soluções inovadoras e sustentáveis. A gente pode citar a prefeita de Rosário, de Bogotá, de Marseille, de Paris, que estão trazendo soluções integradas pra cidade. Paris agora tem esse programa Paris a pé em 15 minutos, que fala de mobilidade, mas fala de geração de renda, de cultura, de acesso a aparelhos. de educação na cidade como um todo. Isso traz muitos benefícios pra mobilidade, diminui e melhora muito o trânsito de uma perspectiva mais integrada. E a gente quer fazer a mesma coisa em São Paulo. Investir nas periferias, trazer a periferia pro centro do nosso programa, pra que a gente não tenha uma necessidade de deslocamento tão grande de duas, três horas, que nem a gente vê hoje acontecendo, e possa melhorar o fluxo pra cidade como um todo. O segundo ponto é que a gente também precisa entender que os ônibus são sim a nossa principal matriz de transporte na cidade de São Paulo, que a gente precisa ampliar isso com um transporte mais intermodal, então a conexão com a caminhada, a pé, a bicicleta, o ônibus, o carro, o trem, ao mesmo tempo trazendo inovação. Hoje a gente gasta muito dinheiro num subsídio pros ônibus, porque a gente tem uma matriz extremamente cara, energética, e a gente olha pra cidade de Estocolmo, que 91% dos ônibus andam com biogás, que vem do tratamento de esgoto. Isso é um investimento muito inteligente, porque a gente resolve um problema sanitário, a gente resolve um problema ambiental, a gente resolve um custo de transporte, permite o transporte ficar mais barato, e essa tecnologia está disponível, está disponível aqui no Brasil. As empresas que fazem o serviço de ônibus na Escandinávia fazem aqui no Brasil, tem sites aqui no Brasil também. Então é possível, o que a gente imagina de solução é possível de fazer, e a gente vai diminuir o tempo que o paulistano gasta no transporte público e o quanto ele gasta com inovação. Eu quero voltar a esse aspecto do transporte público, da mobilidade, Marina, mas antes eu queria só entender um aspecto da sua proposta, quando você falou de trazer a periferia pra mais perto do centro. Isso seria criar pequenos centros em bairros mais distantes, gerar empregos nas próprias localidades mais distantes pra que as pessoas fiquem lá, ou mudar um pouco o estilo de transporte público pra que elas cheguem mais rápido a, como é que eu posso dizer assim, bairros mais centrais. Por exemplo, uma pessoa que mora no Grajaú, que precisa trabalhar em Santo Amaro, por exemplo, ela deixa de trabalhar na região da Sé, passa a trabalhar em Santo Amaro, que é um polo importante regional de comércio, por exemplo. É mais ou menos por aí? O mais importante que a gente tem aqui é entender que são várias soluções necessárias. Que sim, a gente precisa melhorar a velocidade de transporte pra todo mundo pra se locomover pela cidade como um todo. Mas essa lógica de que a gente precisa simplesmente melhorar como a pessoa que mora longe, distante do centro, chega aqui na Sé, não vai funcionar. A gente precisa realmente entender que ela precisa conviver no bairro que ela vive. As pessoas... São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Muito distante de localização. A gente precisa que o emprego, que a geração de renda, que a cultura, que o lazer, que o acesso aos aparelhos do Estado como saúde e educação estejam também presentes na periferia. E essa é a lógica de Paris a 15 minutos que a gente quer fazer São Paulo em 15 minutos. Que você possa, em qualquer lugar da cidade, ter acesso a um desenvolvimento e uma qualidade de vida. Agora, eu quero voltar à questão da mobilidade e da integração entre os modais. Você falou uma coisa muito interessante com relação aos ônibus e com relação a essas ideias europeias, por exemplo, Paris em 15 minutos. Seria muito interessante articular modais em São Paulo. Existe uma certa articulação, metrô, ônibus, trem, e a bicicleta como o elemento, digamos assim, entre aspas, mais recente desse quebra-cabeça. Porém, a bicicleta por alguma parte da sociedade não é ainda bem vista ou talvez não seja bem entendida, mas pelos próprios usuários de bicicleta também não é bem usada, podemos dizer assim. E como articular, como tornar mais harmônica essa articulação para que as pessoas, no trânsito pelo menos, não se odeiem cada vez mais como a gente vê por aí nos cruzamentos e nas calçadas. Felipe, é uma mudança cultural, né? São Paulo foi por muitas décadas uma cidade carrocêntrica, focada somente no carro. E a gente agora começa a entender a importância de outras formas de locomoção porque está muito ruim ficar no carro. A gente fica muito tempo, gastar muito tempo da nossa vida que a gente podia estar com os nossos filhos, com as nossas famílias, estudando, tendo momentos de lazer no trânsito. E tirar de uma cultura carrocêntrica leva um tempo. Acho que a gente fez um avanço importante nos últimos anos com a bicicleta, que antes era um choque muito grande para a cidade e hoje cada vez mais está incorporado dentro de locomoção de distâncias mais curtas. A gente tem a entregação de novas tecnologias, como a questão dos patinetes, dos aplicativos. E a gente precisa cada vez mais investir num transporte público de qualidade. Então, os ônibus, hoje, uma das grandes reclamações das pessoas é que é mais fácil mudar de bairro, sair do Sacomã, e ir para a sede de ônibus, do que andar dentro do próprio bairro com as linhas de ônibus. Então, como que a gente pensa também em linhas mais inteligentes que respondam o que a população precisa? A população precisa participar também na construção de soluções e essa é uma forma que a gente vai fazer no meu governo. Marina, a gente está nos últimos dois minutos da nossa conversa, teremos outras conversas, são muitos temas ainda. Eu queria rapidamente abordar a questão da segurança pública, que me parece uma ferramenta importante para que você execute certas ideias que você está propondo, como, por exemplo, circular pelo centro da cidade, que é uma coisa até as cinco, seis horas da tarde e é outra coisa, embora haja tantos aparelhos culturais, tantos benefícios arquitetônicos no centro da cidade, depois das seis horas da tarde. Como dar um upgrade na segurança pública e tornar, vamos pegar o centro, por exemplo, o centro mais acolhedor para as pessoas à noite, por exemplo? Segurança pública é um dos pilares do meu mandato como deputada estadual, é um tema que eu estudo bastante e eu sou presidente do Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes aqui no Estado de São Paulo, que a gente estuda essa lógica que a segurança pública não é só um caso de polícia. Como a polícia é competência do governador do Estado, o que sobra para a Prefeitura? Sobra para a Prefeitura pensar na prevenção, pensar na segurança pública de uma maneira mais integrada na sociedade. falando de iluminação, falando de trazer vida para os lugares, convivência. Então, quando a gente fala do centro de São Paulo, é verdade que a gente precisa aumentar muito a oferta de moradia social, de locação social para o centro, porque quando a gente traz vida para o centro, a gente retoma ele de uma forma mais segura. A melhor forma de transformar um lugar seguro é transformar esse lugar com vida, com população, com iluminação, com comércio, com a existência de fluxo de gente que permite que ele se torne mais seguro. Então, a lógica de habitação no centro também é uma lógica que contribui para uma política de prevenção de segurança pública. Essa é uma lógica importante, porque se a gente colocar um policial em cada esquina dessa cidade, a gente não vai mudar em nada a segurança contra mulheres, por exemplo, na violência doméstica. A segurança, ela tem que ser um lugar mais amplo na nossa discussão pensando sobre educação, saúde, iluminação, participação da sociedade, polícias de bairro. Tem muita coisa que a prefeitura pode fazer e eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente precisa discutir nessa campanha. Aqui na Band News FM nós ouvimos a pré-candidata prefeitura de São Paulo pela rede de sustentabilidade, a Marina Elu. Outras oportunidades teremos de conversar sobre outras propostas, outros problemas de São Paulo. Por enquanto, agradeço, desejo a você boa sorte, muito obrigado pela atenção. Obrigada a você, Felipe, foi um prazer. Estamos construindo o nosso programa de forma bastante participativa, convido a todo mundo a conhecer as nossas plataformas e que é possível inovar e construir uma São Paulo melhor para todos. E aí o nosso programa